E aí, pessoal, tudo certo? Hoje nós estamos aqui com a Alimentre e as meninas trouxeram algumas dicas sobre a prevenção do coronavírus em relação à alimentação e à nutrição. Bem-vindas, meninas, podem ficar à vontade. Oi, gente! Eu sou a Joyce, vice-presidente da Alimentre. Nesse tempo de isolamento, eu vim trazer algumas dicas de conservação de alimentos e também falar os cuidados que devemos ter após as compras para diminuir o risco de contaminação. O primeiro passo é a higienização, que é tão importante quanto a higienização das mãos. As embalagens devem ser lavadas com água e sabão, secadas e após finalizar com algo 70%. Frutas, verduras e legumes devem ser lavadas com água corrente, depois higienizadas com o clocorito de sódio, que é conhecido também como água sanitária, e depois enxaguar. Sobre o tempo necessário, a quantidade de água se encontra na embalagem da água sanitária. Outra coisa que eu quero falar é sobre o armazenamento. Os ovos, eles devem ser conservados refrigerados, carnes congeladas porções já prontas para consumo e também na geladeira. É muito importante que todos os alimentos estejam em recipientes bem fechados. Refeições prontas duram até três dias. Com isso tudo, o planejamento e a organização é fundamental, tanto na parte das compras, tanto na organização da geladeira. E também, outra coisa, é se atentar à validade. André, você sabe o que é branqueamento? Nossa, Joyce, não faço ideia. Então, é um método simples de conservação de frutas e verduras, que utiliza congelamento e é muito simples, muito fácil de fazer e o passo a passo se encontra no nosso Insta. Com isso, eu vou passar a palavra para a Gabi. Oi, gente. Oi, André. Eu sou a Gabriela, eu faço parte do setor de negócios de alimento e hoje eu vim falar um pouco para vocês sobre a questão da imunidade. Para a gente conseguir manter nossa imunidade, é necessário quatro fatores. Alimentação saudável, vida ativa, modulação do estresse e sono adequado. Só com isso, a gente consegue combater doenças e infecções. Agora, eu vou falar um pouco sobre alimentação saudável. Não basta ter apenas um prato colorido, ele tem que conter verduras, frutas, legumes e grãos. Esses alimentos vão conter neles vitaminas, minerais e compostos bioativos, que vão atuar na alta da imunidade. Alguns alimentos já são conhecidos pela população e conhecidos cientificamente pelos seus bens à imunidade. São eles, alho, gengibre, limão, cebola, açafrão da terra, sementes e castanhos e o próprio. Só que temos que lembrar que nenhum deles tem efeito sozinho. Acompanhados deles, vem toda a alimentação, juntamente com todos aqueles itens que eu citei no início. Então, para essa e outras dicas, você tem que ir em nossas redes sociais ou chamei a gente no WhatsApp. É isso. Obrigada. Obrigado, meninas. Obrigado.